Vamos para o Ethereum pelo TS, tá? Hoje vocês ganham presente, ganham. A gente vai ver o Ethereum pelo triplo screen, ok? A divergência está claríssima aqui. Nenhuma funcionou, tá? Pelo indicador. 68,200, Igor. Isso. 68,200. O gap. Obrigado, Siri. É muito bom estar de volta assistindo essas lives. Obrigado, Siri. Exatamente, Reinaldo. Já acertou. Eu dei spoilers. Boa. Vamos ver o Ethereum, então. Gráfico semanal. Cavalo Chucro na área. Primeiro, os indicadores técnicos. Vem comigo que eu sou canhoto. Um mal desconhecido, não tão desconhecido. O preço no Ethereum está acima ou abaixo da média móvel. Pessoal, garanta sua vaga no treinamento presencial com o Mr. Anderson em São Paulo, tá? São apenas três vagas para uma experiência única em São Paulo, Zona Norte. Vamos ter aulas de sexta a domingo, em julho, tá? As inscrições e informações são por e-mail. Garanta sua vaga. São cinco pessoas com exclusividade que terão aulas particulares lá na Zona Norte em São Paulo. Para quem mora por lá, é uma boa oportunidade de estar aí aprendendo um pouco mais, pois um pouco mais de conhecimento pode iluminar o seu caminho. Bom, como que está o MACD? A barra atual. Sim, senhor, Reinaldo. A barra atual. Observe a barra. Ela é menor que a barra anterior. Então, portanto... É... Portanto... Os compradores estão o quê? Ficando mais fracos, certo? Mostrando uma divergência aqui, gente. Se os compradores estão ficando mais fracos, o quê que está acontecendo com o preço aqui, gente? O preço do Ethereum. Indicador mais fraco. Olha o preço do Ethereum. Está subindo, descendo ou de lado. Pois bem. Então, o quê que está acontecendo aqui no Ethereum? Preço de lado, indicador caindo. O quê que aconteceu no passado? Vamos conferir? O quê que aconteceu com o indicador aqui, ó? No passado. No Ethereum. Ethereum, galera. Ethereum. Aqui no passado, o quê que aconteceu com o indicador? Descendo ou subindo? Está caindo o indicador, né, Aline? Obrigado, Aline. E o preço? O quê que aconteceu com o preço? O preço lá? Exatamente, Pablo. Desculpa ali a remoção, mas já botei de volta, tá? Obrigado, Rodrigo. Como é que aconteceu com o preço do Ethereum? Enquanto o indicador caía lá, o preço ficou como? Subindo, descendo ou de lado? Aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Igual. Então, isto é muito bom para os business, gente. O indicador descendo com o preço de lado, cara. Isto é muito bom para os business. Isso significa muita força. Muita força, tá? Muita força aqui. Tem muita força. Tem muito... Está muito grande. O mercado está começando a ficar grande. Sim, gente. Prestem atenção. Que aqui está nossa riqueza com abundância extravagante em nossa vida. Aqui está toda a nossa alegria, nosso amor, nos estudos que a gente faz diariamente. Porque nós estamos aqui por amor, com amor, no amor. Observem o nosso objetivo. Nosso objetivo é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor. E eu vou perguntar a todos que estão aí, em percentual, o quanto vocês estão melhorando como pessoa, operador e investidor em percentual. O quanto vocês estão melhorando estando aqui e dentro, estudando conosco, nesta sala maravilhosa que ela é acolhedora, amável, agradável a todos nós. Existe harmonia, existe amor, e o amor é a essência da vida. Boa coprodução? Aí sim. Exatamente, Orlando, sempre. É desse jeito, né? Quanto mais cresce, mais gente vem de estranho, né? Obrigado, Rafael. Só de estar aprendendo já está ganhando. Exatamente, Pedro Lima, falou tudo, Pedro. Boa, Pedrão. Aí sim, Lima. Tá? Que fantástico isso, né? Isso é bom? É ótimo, é excelente, gente. Trezentas pessoas estudando. Somos os trezentos estudando. Eu tenho certeza também, o Boldrin disse uma coisa importante ali, e que eu acredito também. Um dia a política vai ser em cima de um contrato inteligente na blockchain. Tenho fé. Eu também, Boldrin. Acredito fielmente nisso, tá? Pacheco botou ali, ó. Bitcoin é igual a pão. Quanto mais batem, mais ele cresce. Em dois anos se separarão os que estudaram e os que esperavam. Boa, Fernando. Esperaram. Vamos ver o gráfico diário do Ethereum. A flat, né? É assim mesmo que o Cavalo Chucu anda. Preço no Ethereum, diário, acima ou abaixo da média? Preço abaixo da média. A segunda pergunta é, a média está apontando. A média azulzinha aqui, está apontando para cima ou para baixo, ou está apontando para o horizonte? O preço está abaixo da média, porém, a média está apontando para o horizonte. Está flat. Como está o estocástico? Comprado ou vendido? Cada indicador tem seu estudo, né? Porque tem suas características e peculiaridades únicas. Obrigado, Pimentel. Isso. Vamos botar no horizonte, né? Porque está de lado há um bom tempo. Dá uma olhada ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dias, né? Já está assim há nove dias. Está comprado o estocástico. Nove dias aqui. Tem divergência. Média apontando para o horizonte. Estocástico comprado. Está divergente. Portanto, sabemos a tendência já. Qual é a tendência do gráfico diário do Ethereum? Alta, baixa ou faixa? Por enquanto, nada, Wagner. Mícer, eu dormi sentado. Ou não falamos dos gráficos de 10 mil do BTC? Compraram e vendendo? Não cheguei lá ainda, Orlando. Não. Dormi, Sr. Orlando? Oh, que bonitinho. Pegou no sono. Obrigado, Tata. Faixa de negociação para o gráfico diário do Ethereum. Obrigado, Gray Góis. Boa noite, Gray Góis. Seja bem-vindo, man. Perfeito.